Olá, bom dia! O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, forma 2.900 novos alunos no Nordeste nesta sexta-feira. Com isso, o programa atinge a marca de 6.900.000 brasileiros atendidos com investimentos de 14 bilhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff participa das formaturas em João Pessoa, na Paraíba, e em Teresina, no Piauí. A presidenta já embarcou nesta manhã para a capital paraibana, onde a cerimônia começa logo mais às 10h30 da manhã. Em Teresina, a formatura vai ser às 2h da tarde. Ainda no Piauí, a presidenta participa da cerimônia de entrega de 982 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, às 4h15 da tarde. A previsão de retorno da presidenta para a capital federal é às 8h30 da noite de hoje. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.